Pessoal, isso daqui é o Jeep Wrangler, versão de 75 anos da marca e a gente vai colocar ali na terra e eu vou mostrar pra vocês tudo sobre esse modelo. Então, se inscreva no canal e já deixe seu like. Agora, acompanha o vídeo. O Wrangler usa o motor 3.6 V6, naturalmente aspirado, com 284 cavalos, 35.4 kg de torque máximo, com 0 a 100 em 8.6 segundos. Esse modelo sempre está atrelado a uma transmissão automática com 5 velocidades. Esse motor do Wrangler anda super bem, o motor, enfim, apesar de ser um propulsor um pouco mais antigo, esse motor Pentastar, e a transmissão também só a ser de 5 velocidades, você tem uma desenvoltura boa do carro em si. Ele desenvolve muito bem a partir dos 2.500 giros até seu 6, 7.000, é um motor extremamente elástico, girador mesmo. Gosto de falar alto. O ronco dos seis cilindros também empolga bastante, você se sente muito à vontade em carros V6, principalmente pelo ronco também. A suspensão do carro é muito macia, por se tratar de um Jeep, um carro mais duro, vamos dizer assim, com uma proposta mais agressiva, ele é até que confortável, não faz nenhum barulho. Se a gente pensar pela sua característica mais rústica, é um carro muito silencioso, a gente só escuta a parte do motor mesmo. Enfim, é um carro que é prazeroso de dirigir. A direção também é leve, por se tratar de um carro de quase duas toneladas também. Então o Jeep tem uma proposta urbana também agradável, lógico, é um carro muito grande, ele tem o mesmo tamanho de uma picape média vendida no Brasil, então você percebe realmente que você está num carro maior que a média nacional, vamos dizer assim. Mas acaba interferindo um pouco na parte de consumo, já que o peso também e o motor V6 é prejudicial no quesito de consumo, fazendo uma média de 5 km por litro na cidade e não passando de 10, 11 km por litro na estrada. Realmente a proposta dele é brincar mesmo na terra. E de fato ele faz isso super bem, é um sistema de tração 4x4 muito inteligente, apesar de ser um carro a gasolina, ele desenvolve muito bem os pneus também, mais voltado para esse lado misto, auxilia bastante. É um carro que tem uma força muito boa quando a 4x4 reduzir, está ativa também. Então ele realmente honra a proposta de Jeep, então é um carro que você pode confiar bastante na sua capacidade off-road e se você colocar pneus melhores, certamente você vai ter aí uma desenvoltura fora de estrada ainda melhor do que realmente o carro oferece. Como se trata de um Jeep também, apesar da suspensão ser bastante agradável, obviamente você tem que tomar um pouco mais de cuidado no quesito de curvas, justamente porque é um carro alto e com uma proposta mais para fora de estrada e não de pista. É um carro que tende a jogar um pouco, você sente pela altura do carro, mas é confiável. O carro em si agarra bem em curvas, óbvio, tem controle de tração e estabilidade, mas você percebe que ele joga bastante, justamente por conta da suspensão ser mole nesse quesito, mas ao mesmo tempo ele é um carro firme em algumas situações, mas não por uma proposta mais esportiva. Na parte interna o Jeep Wrangler é realmente um carro rústico, você não tem aí muito luxo, os bancos revestidos parcialmente em couro, com uma costura aí um pouco mais exclusiva também para o modelo, você tem acendimento automático dos faróis, não tem sensor de chuva, no caso dessa versão, o volante revestido em couro com comandos de mídia também, não há pedal shift nessa versão, você só tem trocas pela manopla, mesmo assim o carro é bastante grande por dentro, as portas são lisas justamente porque elas podem ser removidas assim como o teto também do carro, então os alto-falantes são instalados no console e no teto do carro, justamente para você poder retirar as portas e mesmo assim continuar curtindo, ouvindo o som do carro. Vale lembrar que para o Brasil não veio central multimídia, é um sistema de rádio simples, mas conta com conexão USB, também entrada auxiliar e Bluetooth também, para você poder ouvir as suas coisas no carro e não perder a parte de conectividade com ele. Os comandos do vidro elétrico são no console e na parte traseira também fica no meio do carro justamente porque as portas podem ser removidas. Ele conta com bancos aquecidos, já que se trata de um carro americano também, e ele possui o ar-condicionado automático, você pode ajustar a temperatura do modelo também. Então na parte interna é um carro um pouco mais rústico, uma característica mais off-road mesmo, você vê que o console é em plástico rígido justamente para ser um carro mais bruto, mas conta com alguns detalhes em bronze, que puxa o lado da comemoração de 75 anos do modelo. Esse Jeep Wrangler, hoje ele está sendo vendido por cerca de 200 mil reais, vale lembrar que ele praticamente não tem concorrentes, a gente fala de um Jeep 4x4, práticas off-road mesmo, o Wrangler tem essa teoria, essa filosofia de levar o motorista em dificuldades extremas, então ele praticamente não tem concorrentes na faixa de preço, você vai ter concorrentes como o Troller, por exemplo, algumas versões aí da Mitsubishi também, mas nada comparado a mesma capacidade off-road e pelo preço. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car, eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalkar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dicas de peças e acessórios, que realmente vale muito a pena. Aproveite também e confira o vídeo de detalhes desse Jeep Wrangler que a gente já fez e também se inscreva no canal e deixe o seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho